No Brasil, só a cantina Barenza que tem. Aqui, ó. O sistema não aprovou o novo empréstimo. Sabe quantos anos tem a cantina? Vai fazer 56, o ano que vem. E você, bratiola? Diz que não tem bratiola. Como é que me falta a bratiola, Valdir? O salgueiro disse que só vai entregar a carne depois que o senhor pagar o que tá devendo. Mas pode faltar tudo aqui, menos a porra da bratiola. Acho que é talhata nem pensar. A talhata já vem, viu, Bela? Sim. Um reencontro inesperado. A ideia é refazer essa foto aqui. Mariano! Dá uma benção aqui, nego velho. Você virou padre? Não tô acostumado. Ivan! Dá um abraço aqui. Imagina o gominho escondido embaixo da casca. Tá tudo bem? E a vida não anda lá aquelas coisas. Daqui a pouco eu vou mandar essa rotola já tomar no cu. Porra, não é nem Deus pra conseguir limpar essa tua boca, hein? Cara, como eu, do jeito que eu fui criado. Vê seu próprio filho beijando um outro cara. Parabéns. Você é oficialmente um babaca. Você não acredita em Deus? Tô faltando sexo. É um padre, um palmeirense. Se eu soubesse, eu tinha vindo de Odalisca. Quem me matar, Ivan? Vai devagar, pô! Mas um problema maior ainda... O que o mundo fica melhor por minha causa? Mudará o rumo de suas vidas. Pedro! A coisa é muito simples. Ele enlouqueceu. Eu vou me matar. Pronto. Então o que você tá esperando? Palmeiras ser campeão, pô. O quê? Onde vocês acham que a coisa começou a desandar? A única coisa que eu sei é que eu tenho certeza qual foi a melhor época das nossas vidas. Foda-se. Areá, doutor! Olha, nós já estamos fodidos mesmo. Vamos pra lá. Isso aqui parecia o mundo todo quando a gente tinha 15 anos. Nós vamos continuar dormindo juntos, é isso? Esse foda-se vai ter que servir pra alguma coisa. O quê? Vamos! Vai, vai, vai! Será que foi a melhor fase da nossa vida mesmo? Você ainda vai querer morrer depois disso tudo? Eu tenho esperança. Vai, faz o gol! Só que você vai ter que me driblar. 45 do segundo tempo. Se o Corinthians levar, eu me mato hoje mesmo. Tá bom, sim? Tá bom! Em breve. Exclusivo nos cinemas.